A geração que move a gente está trabalhando com os jovens, com jovens de comunidade que ajudam em alguma renda dentro de casa. Por causa dessa época de pandemia, de coronavírus, muita gente perdeu o emprego, né? Eu tenho uma piada, os jovens aqui da Vila Kennedy, que precisam de um apoio durante essa quarentena. A gente sabe o quanto é difícil ficar dentro de casa quando o nosso sistema não está na rua, mas esse momento é sobre as nossas vidas, a gente está falando sobre a vida dos nossos mais velhos. Então eu peço a vocês que cuidem da higiene e não saiam de casa se não tiver necessidade. Todos juntos contra o coronavírus, todos juntos contra essa nova pandemia que está tomando ponto. É isso, mãe? Gente, fique em casa, é para a sua saúde. A gente precisa ser uma rede agora de fortalecimento e pensar no próximo. Ajudem as pessoas que estão precisando e se manter em casa. Ajudem as pessoas que estão precisando e se manter em casa.